Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. O egoísta pensa somente em si, o mundo gira ao redor dele, mas aquele que vive para Cristo consegue olhar para o outro e ver que Jesus ama e se importa com todos. Reflitam comigo, o trecho se encontra em João capítulo 13, verso 35, que diz assim, João capítulo 13, verso 35 diz, Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Interessante que esse versículo aqui fala do ponto crucial que ele fala de amor, mas ele fala aqui da lei da mutualidade, ele fala de amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Então, essa mutualidade é exatamente para quebrar esse egoísmo dentro de nós, porque nós nascemos com esse egoísmo. Então, a pessoa de Jesus, quando você recebe Jesus, vem exatamente para quebrar isso, para você não olhar só para você mesmo, para você não querer a coisa só do seu jeito, do seu modo, do seu tempo. As pessoas que são controladoras sofrem muito com isso. Quem é controlador, ele fica desesperado quando não tem o controle da coisa. Ele não consegue delegar, é tudo voltado no tempo dele, da forma dele, e ele não confia também. Interessante que ele não tem essa questão de delegar, porque ele não confia. Então, quando diz o amor, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando você consegue desfrutar desse amor de Deus, você sai dessa posição de ser controlador, você não tem medo de delegar as pessoas para fazer as coisas, e você começa a desfrutar desse amor. Porque o amor de Deus, ele gera liberdade, ele gera a verdadeira vida em nossos corações. Enquanto ele fala, então, amar uns aos outros, fala da mutualidade. E a mutualidade, ela vem exatamente para trazer uma unidade na diversidade. Então, são pessoas diferentes. Mas quando nós estamos em Cristo, há essa unidade. E essa unidade é feita na pessoa de Jesus. Por isso, quando ele diz, amem uns aos outros, essa mutualidade é que vai gerar vida no corpo de Cristo. E o mundo verá que nós, nos amando, amando-nos aos outros, eles saberão que nós somos discípulos de Jesus. As pessoas não vão ver que nós somos discípulos de Jesus por causa dos dons, nem da capacidade, nem por causa da inteligência. O mundo saberá que nós somos discípulos é por causa do amor. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não tenha medo de se aproximar de Jesus, não tenha medo de abrir o seu coração para Jesus. Não é assim? Desfrute desse amor. Desfrute desse amor. E você vai experimentar o verdadeiro sentido da vida. Vamos orar? Pai, obrigado porque esse amor que foi derramado em nossos corações e nós temos a oportunidade de exercitar esse amor para com o outro. Obrigado porque devemos perdão uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Porque essa lei da mutualidade é a lei do reino do Senhor. Não cabe egoísmo em nosso meio, ó Pai amado. Não cabe essa egocentrismo em nosso meio. Não cabe porque o verdadeiro amor lança fora tudo isso e que nesse dia nós possamos experimentar desse amor, não só experimentar, exercitar desse amor para com a vida do outro. Em nome de Jesus, amém. Essa mensagem tocou seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Barco Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia. Eu conto com você em nosso próximo programa Palavra de Fé, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá. Rede Super, inspirando você.